MÚSICA 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 Aaaaah, moleque!! Salve galera! Comecei mais um vídeo aí do canal! vivendo na gringa, vou começar esse vídeo aí agradecendo a todo mundo todo mundo que tá fortalecendo o canal todo mundo que chega no Whatsapp no Facebook, me manda um FaceTime, a galera aí de Atibaia Matheus, meu, eu esqueci o nome de muita gente aí, mas tem o pessoal do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Fortaleza meu, é isso aí, eu agradeço a todos que acompanham o canal se preocupam comigo, perguntam se eu tô bem ou não é isso aí galera, e meu eu vou começar esse vídeo aqui, ó depois do agradecimento, sabe o que que tem? novidade no canal quero agradecer a parceria que o vivendo na gringa tá tendo agora que é quem, quem, ó o que que a parceria proporcionou para o vivendo na gringa o Macbook essa parceria tá bom ou não tá, cachoeira? tá bom ou não tá? então galera a minha parceria aí é com é com o Hernani o mano que mora aí com a gente quero agradecer o moleque, o moleque é boy demais brincadeira, o moleque trabalhador tem um Macbook aqui pro trampo dele aí às vezes ele me empresta pra eu fazer edição espero que os vídeos agora melhorem a qualidade tudo aí pro canal desenvolver melhor e meu, agradecer a todos aí que que acompanham o canal bom dia galera acordei agora pra ir pro serviço é... meu no meu vídeo que eu falei que eu nos 50 fatos, né que eu falei sobre mim eu falei que eu era sonâmbulo, né só que vocês não tão entendendo, cara eu tô evoluindo tanto, evoluindo tanto que eu... na noite passada sabe o que eu fiz? eu falei a noite em inglês, cara você tá... não, tá bom demais fala a verdade o Diego disse que acordou comigo e eu falo não, I don't know, I don't know então vocês tão ligado que o inglês pra mim tá fácil, né então é isso galera vou trabalhar aqui qualquer novidade eu falo com vocês aí é nóis galera, olha como é engraçado aqui na Califórnia tá vendo, né tô indo pra... pra... pro trampo, né encontrar com o pastor mano, de repente vocês não sabem o que eu encontro aqui do meu lado, aqui, na rua mano Spider-Man, mano Peter Park se liga ei, mano não câmera, não câmera eu não gosto disso não câmera, por favor ok, ok desculpa, ó Spider-Man mas é isso aí, mano eu vi o Spider-Man, cara na rua vai Corinthians, moleque Corinthians e Guarani da capital, velho mano, eu tô aqui no AP assistindo, velho não tem TV em casa eu tô assistindo aqui, mano na salinha e a salinha vai fechar às 6 horas os cara não chegou ainda mano, é a hora que começa o jogo vai Corinthians, moleque hoje vai dar certo estamos juntos vivendo na gringa é Corinthians em qualquer lugar vamos bolão ai, Corinthians com o meu irmão ah, mano certo esse passo, caramba tá se ferrado tirando, mano moleque, graças a Deus o tiozinho ainda não vem fechar a porta aqui, mano então eu tô assistindo o jogo acho que o primeiro tempo completo graças a Deus e mano o Corinthians tá jogando bem só tá errando alguns passes e não tá finalizando muito bem mas mano o Coringão vai ganhar você vai ver, moleque vai Corinthians tamo junto é galera, infelizmente é galera, infelizmente o Coringão perdeu aí, cês viram fazer o que, né mano infelizmente essas dicas acontecem com Corinthians de perder pra esse time aí e meu é isso aí, né infelizmente os jogadores agora não jogam mais pela camisa jogam pelo dinheiro e mano, é isso aí mesmo se jogasse com vontade dava pra ganhar fácil mas fazer o que, pode me zoar aí os antes porque fazer o que essas dicas é só com Corinthians mesmo e já era é só chorar vai Corinthians sempre, moleque vai Corinthians tudo nosso estamos sobrevoando aqui em Los Angeles e temos um um acidente muito terrível chama o Águia chama o Águia é isso mesmo da Atena o carro foi muito burro não sei o que aconteceu mas ele meteu no pote no poste me desculpe as falhas de português mas esse esse acidente foi muito feio envolveram dois carros o povo é muito boa aqui e não sabe dirigir é isso aí da Atena fica com mais um programa do Cidade Urgente cansei dessa vida estudante meu fala aí Hernani essa vida estudante aqui mano, não dá mais não vocês acham que a gente tá vivendo uma boa aqui 10 horas da noite tem que buscar água no poço tá embaçado essa vida aqui carregar nossas latinhas de água aqui tá embaçado a vida aqui é sofrida moleque mostra aí vamos encher essa água no poço aqui aqui não tem água boa em casa não ou você compra água ou faz aqui carrega como é essa fita aí isso aí também 25 aqui moeda aqui moeda é dinheiro moeda é dinheiro vai é assim que nem que sobrevive não tem nada de filtro não água baratinha mano 25 centavos um galãozinho de 5 litros já era mano nesse absurdo que é todos os lugares aí onde você pagar 2 reais em uma garrafinha de 500 ml isso aí é um roubo uma safadeza fora Dilma voltando de leve da da escola aí né moleque tentar umas manobrinhas aí todo dia que eu voltar eu vou tentar voltar umas manobrinhas aí pra mim treinar o meu as manobrinhas nos gaps porque eu nunca treino e aí fica da hora é nóis né rapaziada pra quem tem gordinho quem mora com gordinho você tá ligado né nossa que merido gordinho é que nem grávida deu a vontade de comer um doce tem que parar tudo pra ir lá comer um doce entendeu então nós vamos agora no 7-Level comer uns donuts não é não gordinho fala a verdade fala a verdade comer um donuts senão o gordinho não dorme hoje não fica feliz é nóis e aí galera finalizando mais um vídeo espero que vocês tenham gostado muita gente cobrando o vídeo aí tava meio difícil muita correria mas agora eu vou prometer fazer um vídeo da semana sempre pra vocês verem meu dia a dia mesmo que não tenha nada de mais pra vocês acompanhar e eu tô aqui na minha nova casa pra quem não sabe vai ser o próximo vídeo que eu vou lançar sobre a casa que eu mudei e é isso aí eu tô sentado aqui na cadeira é nóis é nóis moleque vou ensinar como que se faz pra inscrever aí no canal e é nóis tamo junto galera então galera então galera pra finalizar o vídeo muita gente perguntou pra mim sobre como se inscrever no canal o que que é se inscrever primeiramente eu quero mostrar esse canal de um amigo meu aqui ó o Igor Saringer não sei como pronuncia mas ele tem bastante de vídeo bacana e ele ajuda muito a quem quer editar vídeo ele explica bastante vídeos pra você se inscrever no meu canal você entra aqui digita vivendo na gringa já vai aparecer ali em cima isso vivendo na gringa aí vai aparecer meu canal nessa opção já tem o se inscrever inscreva-se você clica nesse inscreva-se que você vai direto pra uma página onde irá abrir o seu e-mail do Google ou então você passa o mouse no vivendo na gringa e clica no inscreva-se vermelho após você clicar no inscreva-se vermelho vai pra essa página da Google essa página da Google é onde você vai colocar o seu e-mail e sua senha da Google por exemplo a minha senha Entrando nessa sua conta da Google Ou da Gmail Você automaticamente está inscrito Ou então quando você abre direto O meu vídeo que eu mando pra vocês Cheguei na gringa Meu primeiro vídeo Vou dar pausa aqui rapidinho Aí já vai ter aqui Inscrever-se Em vermelho Só basta você clicar Vai pra página do Google Estando nessa página você só coloca o seu e-mail Da Gmail ou da Google E já era Está inscrito no canal e fortalecerá Galera é isso aí Espero que vocês gostem Dê um like e compartilha